Música Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso Vão se aproximando da área Defendeu, inacreditável o que faz o goleiro, que ponte Gol! Gol! Consciente, ele mete o pênalti no fundo do gol Manda a bola pra trás Escanteio confirmado pelo árbitro Entrada ali, atenção, olha o gol Gol! Na pressão E ele bateu Pega o goleiro Olha isso, olha o gol Defendeu, atenção, olha a sobra Direto pro gol Faz a ponte, defende o goleiro Joel Gumbel Pro gol Intercepta e mata o ataque É pra ampliar a tensão Gol! Pra liquidar a vitória Go!